Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a Pro Bianca espero que sejam todos bem e hoje aprovei a contar uma historinha nova para vocês. Eu amo essa historinha e espero que vocês gostem também. O nome da historinha é a Casa Sonolenta. Vamos começar? Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa cama tinha uma avó, uma avó roncando em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino, um menino sonhando em cima de uma avó, roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro, um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó, roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro, um cachorro, tinha um cachorro, um cachorro, um cachorro aconchegante, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó, roncando, numa cama aconchegante, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gatos, um cachorro, um cachorro, um cachorro, um cachorro aconchegante, em cima de uma avó, roncando, em cima de uma avó, roncando, em cima de uma avó, roncando, associates, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse ratinho tinha uma pulga, uma pulga acordada, será possível? Em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato, ele acordou. E o rato assustou o gato, que arranhou o cachorro. Que caiu sobre o menino, que assustou a avó e que quebrou a cama. E agora, numa casa, onde ninguém mais estava dormindo. Um beijo, meus amores. E até a próxima aula. Tchau!